Música Ora, viva, bom dia! Então, está tudo bem com vocês? Eu espero que sim Nós por cá vamos bem, com a graça de Deus Então, hoje é quinta-feira Hoje é 25 de junho Temos um lindo dia, graças a Deus Bastante solém Já vou vos mostrar como é que está E mais um dia para fazer uma boa receitinha para vocês Porque, como sabem, temos que comer todos os dias E, de preferência, comidas caseiras de casa Não é? É bom a gente também sair para comer Mas, como sabem E como está ainda o vírus Vamos se deliciar com as comidas caseiras que, no fim ao cabo, são as mais gostosas, não é? Cada uma pessoa tem o seu dom de fazer o seu tempero E da sua maneira Então, eu espero que gostem da minha receita de hoje É uma receita muito boa Cá em casa nós adoramos Sempre que eu possa, eu faço E vamos lá, agora, tomar o nosso café A ver a nossa paisagem Ah, como estão a ver O dia está muito bonito Lá por ter, assim, alguma nuvenzinha Não faz mal Porque a parte maior, assim, o céu Está mais aberto O dia está mesmo bem quentinho Bem bom para a época que estamos Que é o verão, não é? Desde já vamos tomar aqui o nosso cafezinho A nossa saúde A nossa amizade Aqui do nosso canal De onde já fazem parte as pessoas Que gostem E que deixem os seus comentários Desde já quero agradecer Por todos aqui que estão Vamos beber o café à nossa saúde Minhas amigas e meus amigos Bora lá Eita, café bom Então, eu tenho aqui os ingredientes Que vamos usar hoje aqui na nossa receita Então, a nossa receita é carne de vaca Mais propriamente, carne de novilho Aqui há uns tempos atrás Eu disse que era carne de novilho Muita gente não sabia o que era Carne de novilho É as vacas que são mais nuvenhas A carne mais terrinha Tenho aqui esta carne Eu ontem coloquei um salinho bem, muito pouco Só para dar assim gostei na carne Já passei por água Foi mesmo muito pouco Só para passar a noite com um pouquinho de sal Aqui tem umas batatenhas Que também estão bem lavadinhas Bem higienizadas com um pouquinho de vinagre Que eu deixo-las ali uns 5 a 7 minutos Depois passo por água e elas estão aqui Tem aqui cenouras que já tinha assim há algum tempinho Para não colocar fora e para não congelar E de salve aproveitar Porque quando eu faço essa carne Eu gosto de colocar bastantes legumes Então eu tenho aqui mais ou menos umas 4 cenouras Tenho ali uns 2 ou 3 tomates Porque elas não eram muito grandes Tenho aqui metadinha de um pimentão Amarelo Metadinha de um pimentão cor de laranja Tenho aqui uma letinha daquelas pequenas de cogumelhos Que é bem baratinho Acho que é a volta de 40 centimos Uma letinha Tenho aqui uma mistura de pimentas Que nós já compramos esta pimenta assim Eu vou mostrar a vocês qual é o garrafé No caso se vocês quiserem saber Ou depois me perguntem É desta pimenta assim Até diz que é para bifes É bom para carnes E para temperar carnes Então é desta pimenta assim O picor dela é o 6 Portanto é médio Aqui eu tenho cebola picada Uma cebola média Aqui eu tenho um pouco de páprica doce Algumas folhinhas de leu Um pouquinho de alecrim E um pouquinho de tomilho Gosto muito de fazer uma carne Bem aromatizada com ervas aromáticas Porque acho que no molho dá todo o sabor Aqui tenho mais ou menos uns 150 ml de pulpa de tomate Quem não puder pôr pulpa de tomate Abuso do tomate bem maduro Que ele faz um molho também muito gostoso e mais saudável Tenho aqui também Tenho aqui também mais ou menos uns 100 ml a 120 de vinho branco Azeite e alho que eu piquei e coloco em azeite Ok? Quem quiser pode também pôr alho moído e cebola triturada E vamos então fazer a nossa carneina Vamos começar com o nosso refogado Pronto, até cobrir o fim da panela Aqui Vamos pôr A cebola Eu gosto de fazer carne de várias maneiras E cada pessoa tem a sua Mas eu quero desta vez Que o molho não fique muito grado Ou seja, que o molho fique mais empapado Para quem quiser molhar com um pãozinho Para quem quiser fazer um arroz Um arroz branco à parte Pega num molhinho e coloca por cima do arroz Não vai precisar comer batata Ou vice-versa Ou pode comer duas ou três batatinhas Com o arroz acompanhado Mas eu quero fazer um molho mais desmanchado Assim se pode dizer Já coloquei aqui a cebola E vou pôr também Uma colher de sobremesa Cheia de alho Até vou colocar mais um pequeno Porque eu amo alho E como sabe o alho é bem saudável Por isso Mas quem não gosta Temos que respeitar Da maneira que as pessoas Fazem os seus cozinhados Não é? Cada pessoa tem a sua maneira Pronto A cebola Como isso é uma cebolinha nova Geralmente são mais terrenhas E a ver Desde já começar Por colocar aqui A cenoura Esta cenoura Como sabem Toda a gente sabe Que a cenoura é mais dura Para cozinhar E então Eu gosto de colocar logo Assim que eu faço o refogado Vamos então mexer Vamos então mexer Vamos dar aqui A cebola Ao alho E a cenoura É aí mais ou menos Uns 3 minutos Ok? Então Já passei-se aqui Uns 3 minutos Mais ou menos E vamos começar A pôr as nossas coisas Os nossos tempestes Tomate Os pimentões Vocês estão a ver Como é que esta carne Vai ficar Vai ficar bem gostoso Porque isto depois vai reduzir tudo E estes alimentos São bons São São bem ricos Em várias vitaminas E isto depois vai ficar tudo reduzido Que a carne depois vai para aqui Sabem que a carne Sempre leva um tempinho a cozer Ou seja Depois de nós colocarmos isto A carne vai Ficar com o gosto Desses Desses legumes todos Dessas vitaminas todas Uns cogumelhos Vamos pôr Alecrem Tomilho Páprica doce E Folhas de leiro Quem não quiser pôr páprica doce Pode pôr também Pimentão doce em pó Mas como eu já tenho aqui pimentão Eu não pôr E vamos pôr também Essas ervas Essas ervas Essas misturas De pimentão Quem também não quiser colocar isso Pois Ponha a pimenta que está acostumado a colocar Quem não quiser colocar pimenta nenhuma Pois Se não puder comer Pois Não ponha Porque é assim mesmo Cada pessoa tem que fazer As suas comidas da maneira que pode comer E não vou colocar mais nada O vem E a pulpa de tomate Vai ficar mais para o vem Aqui Eu vou colocar já a carne Vai ser assim mesmo Com os pedaços E a carne Eu não limpei Porque a carne também se for muito Muito Sem gordura nenhuma Ela fica muito seca E depois de estar pronto A gente pode retirar E também ela não Não tem muita Muita gordura Não é uma carne assim Cheia de gordura Vou colocar aqui a carne Aqui por cima Aqui está um almoço que fica Rende muito Rende para o jantar Rende ainda para o almoço da manhã Por isso Pronto Vou deixar agora Vou tapar E vou deixar isto Os legumes Em lume médio Vamos deixar Os legumes Soltar As suas vitaminas Não é? Eles vão dilatar A sua proporcione E daqui a pouquinho Nós mexamos Não se esqueçam de bater o lume Para acompanhar aqui o nosso prato Eu vou fazer um arroz Isso aqui é arroz vaporizado Tenho aqui mais ou menos Umas 200 gramas De arroz Tenho aqui Uma colherinha de sopa De alho picado Tenho aqui Duas teslenhas de água Com um conorre de legumes Que eu tenho aqui Água tacante Para dissolver o caldo Dos legumes E aqui eu tenho Esta misturinha Que eu vou pôr aqui no arroz Porque esta mistura É muito bom para Massas Ó Segredos para massas Pronto O arroz E eu gosto de colocar lá De vez em quando eu coloco Tenho estas misturinhas todas ó Manjericão Tenho outras ervenhas Pimentão Então Eu vou colocar Vou fazer aqui o arroz Vocês já viriam a fazer arroz Muitas vezes Até puxei a panela Para aqui para o lado Porque o limpo Já estava acesso Mas Tem ainda pessoas Que Que eu faço assim Arroz Não só da mesma variedade E eu gosto de dar assim Essas pequenas dicas Eu vou fazer Para ver E então aqui Eu coloco Um fio de azeite Assim Coloco aqui o alho A gente vai deixar ele saquear aqui um pouco Para libertar o seu aroma Do alho Pronto Estão bem nosso deixamento Porque senão Se o alho queima Dá um gosto amargo E aqui Vamos pôr o nosso arroz O lume está bem abatido E eu faço sempre Uma de arroz Para duas lágrimas As crianças Como sabem Têm sempre uma dificuldadezinha Para comer certos legumes E eu faço assim o arroz E Como aqueles legumes da carne Vai ficar bem desfeito Depois eu ponho aqui Por cima do arroz E depois eu ponho aqui por cima do arroz Com carne e eles comem É uma coisa assim Tem certos ticos Aqui certas dicas Que eu gosto de dar Porque a gente sabe que as crianças Já aluguem Mas já são todas E agora aqui no arroz Eu vou pôr Esta misturinha E vou pôr também um pouquinho de sal Muito pequeno Porque temos ali O que nós legumes Só para dar um gostinho Um gostinho a mais ao arroz Ó Bem pouquinho de sal Vamos mexer aqui Gosto muito de fazer o arroz assim Fica mais temperadinho Fica mais temperadinho Pronto Aqui vamos pôr então A água E o meu segredo O meu arroz Para ficar soltinha Eu faço assim Como vocês estão a ver Deixe começar a ferver Quando começa a ferver Eu provo Se estiver bem temperado De qualquer maneira Eu passo para uma boca Do fogão Que tenha menos lume Que tenha menos força Porquê? Porque o arroz Eu não estou sempre a mexer O arroz Eu deixo cozer lentamente E quando ele fica com uns furinhos Assim E não tem mais água Eu apago Tape E deixo ali Para o arroz Ficar mais soltém Quem não gosta Pois Faça o arroz Da maneira que mais gostar Aqui a nossa carne Vamos Dar aqui um jeitinho Me pegar aqui Na mãozinha da panela Vamos começar A mexer Para meter Para cadear aqui Os leguinhos Com a carne E já já Vamos pôr água Para ela cozer Não me esqueci Que a carne Tem que levar água Eu só gosto Que ela dê assim Primeiro uma estufada Desenha Com os legumes Ops Para quem não sabe Somos 6 pessoas E Temos aqui Comida Para dois dias Ok Não é Querendo dar Explicações É só Porque eu gosto De falar Pronto Vamos dar aqui Mais ou menos Uns De 5 a 10 minutos E depois Então Vamos colocar O resto Que falta E água Pronto Minhas amigas Agora Vê colocar Aqui A polpa De tomate Vê colocar Também Aqui Ovinho Branco E Para quem gosta Que os legumes Fiquem mais inteirenses Mas Faça Ao contrário Eu fiz De logo De principio Porque eu gosto Muito bem Mas já expliquei Quem não Põe os legumes Depois É uma questão De gosto E os gostos A gente Não discute A polpa de tomate E por favor Veem O vídeo Até ao fém De principio Ou Sabe porquê Porque Ontem Mostrei A colocar Aquele rolo de bacalhau No forno E vieram Perguntar De outras pessoas Se eu tinha colocado Se era no forno novo E esses comentários Assim A gente vê que as pessoas Não vêem o vídeo Tudo Ok É para não dizer Que eu estou sempre A reclamar Porque nos comentários Perguntam-me Tem que falar Tem que responder Não estou dizendo Não estou falando por mal É se a pessoa me pergunta E eu sei que mostrei Não vê ficar ofendida As pessoas também Se eu estou a falar Não vão ficar ofendidas Porque eu te respondo É só dizer que Veem o vídeo Depois vem com perguntas Esqueci que mostrei no vídeo E uma pessoa fica sem Não está É porque não vêem o vídeo Tudo Agora vamos pôr o vinho branco Agora mexamos aqui Um pouquinho Vamos deixar isto Ferver novamente Para evaporar aqui Um pouquinho do gosto do vinho Eu não estou falando para todas Eu sei que Quando eu estou assim A falar aqui E a mexer Muita gente dá para a frente Porque quer o resultado da carne Mas não se esqueçam Que é nesses momentos Que a gente aproveita E fala com as pessoas Porque fazem perguntas E uma pessoa tem que responder Ok Pronto Vamos deixar levantar a fervura E depois de levantar a fervura Eu tenho ali Água a fervar Quer ver Colocar aqui É só Não é preciso gravar Depois de levantar a fervura Mete-se a água E depois quando tiver quase Quase terrenha Eu volto a misturar Olha minhas amigas e meus amigos Quando o arroz estiver sem ó Sem aguinha nenhuma O que é que eu faço Eu apago Tavo E deixo Até na hora de servir Pronto A carne já está a modo de meter as batatas Vamos colocar aqui as batatas Pronto Pronto Já coloquei as batatas Agora vamos deixar a fervura E quando começar a fervura Quando ela estiver quase cozida A gente prova outra vez Para você precisar mais Alguma arinha de sal Ou mais Algum bocadinho de pimenta Ou algum tempero E pronto Quando ficar pronto Eu mostro Então minhas amigas e meus amigos Aqui fica o nosso almoço Assim fica o arroz Vamos ver Ele fica tudo soltinho Muito gostoso que ele está Alface e tomate Uma saladinha aqui sempre fresca Com fim de azeite E um pouquinho de vinagre E um salim fene Ali tem a nossa água E aqui tem a nossa carneina Que já ficou pronta E assim ficou o nosso caldinho Estão a ver É deste caldinho que eu falo Para pôr por cima Ó bem cremoso Por cima de um arroz Hummm Ó para melhor com um pãozinho Ó muito gostoso Está aqui a carne Está muito terrenha Enfim Eu espero que vocês tenham gostado Deste almoço De quinta-feira Dia 25 de junho Não deixem de avaliar o vídeo Um bom resto de dia para vocês Aproveitem o sol Mas com cuidado Até amanhã Se Deus quiser